E tá por ali, vamos conseguir fugir Não, não, não tem como sair Veja, se não é o homem de outra era O protetor da terra, Capitão América Negando quem é, eu já esperava você Claro que sim, sou tudo que você deveria ser Pobre capitão Pensando que é do bem Usando o seu coração vai acabar perdendo tudo o que tem Por quê? Opa, espero que tenham gostado do vídeo E não, eu não sou nem um pouco a favor do Hitler ou do movimento nazista Eu só fiz isso por causa do vídeo do vilão Essa é a minha opinião sobre Hitler Em um vídeo que eu adoro Ai, o Hitler é o caramba Você matou o Hitler É, incrível O Hitler É, incrível É, incrível É, incrível É, incrível